Aí terminaram o primeiro tempo, olha o Barão, voltou, bateu pro gol lá dentro! Gol do Pato! Cuen, cuen, batalha! E o Danilo Barão botou ele na cara do gol e falou, faz meu garoto, e ele fez! O Pato Futsal abre a contagem, toque por cima, domina! Batalha número 3, abre o placar 1 para o Pato, 0 para o Corinthians, vários ângulos pra você! Pato Futsal 1 a 0, assina a batalha, assina que o gol é seu! Ela jogando nada o Pato, Marcelo, mas botou a bola na caixa. Recuperação de bola do Pato Futsal, tá na cara do gol, sai o domina! Olha o El, olha o El, lá dentro! Gol do Pato! O El! O Opina saiu esquisitão, saiu esquisito na bola! O El ganhou, e aí ficou fácil! Só entrou com o gole e tudo, porque teve humildade em gol! O El, número 8, amplia a vantagem do Pato Futsal! 2 para o Pato, 0 Corinthians de novo lance! O Bina presta atenção no serviço! E o El joga pra rede, bate no peito e assina! Assina que o gol é seu! Olha a roubada de bola! Rodriguinho no 3 contra 1, o Barão lá dentro! Gol! Do Pato de novo! Ninguém segura o Pato na lagoa! E o El, vem se ama! Manda o recado, Danilo Barão! Tá virando goleada! O Pato Futsal chega ao terceiro! Rodriguinho, olhou! Danilo Barão! Deu de biquinho no canto do goleiro Bina! 1, 2, 3 para o Pato Futsal, 0 Corinthians! Danilo Barão assina! Assina que o gol é seu! 3 a 0, Marcelo Rodrigues! Aproveitou muito o momento e foi pra cima! Olha o Luiz Antônio, torcedor do Corinthians, preocupado e bravo com o Bia! Jogada com o Daniel pela linha de fundo, tocou no Hilton lá dentro! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Do Corinthians! Tá vivo no jogo! O Wilde joga pro gol! Diminui a diferença! Marca o primeiro Corinthians! Daniel pela canhota! O Wilde finalizando! 3 para o Pato Futsal, 1 para o Corinthians! De novo lance! Daniel levou! O Wilde se deslocou! Bateu de canhota! Assina o Wilde! Assina que o gol é seu! Autorizado, Renatinho! Segunda trave! O Wilde lá dentro! GOOOOOOOL! 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 Do Corinthians! Wilde! Joga a bola pro gol! Diminui! E faz um silêncio! E faz um silêncio! Gerardo empata o branco! O Corinthians tá no jogo de novo! Esse é o Futsal! Incrível! 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 Assina o Wilde! Assina que o gol é seu! O Barão passou! O Barão passou, tocou no fundo! Bateu no bala dentro! GOOOOOOOL! Do Pato de novo! Di Maria explode a Patolândia! Galera curtindo demais o futsal! O Pato amplia a vantagem! Numa jogada do Barão! Sempre ele! Sempre Barão! Toca no fundo! O Di Maria bate entre as canetas do Obina! Obina! Oh meu garoto! Fecha a perna! Presta atenção no serviço! O Pato amplia a vantagem! Faz o quarto!